Fala aí pessoal, beleza? Daqui que eu falo de que ele é o... E galera, tá eu aqui, eu e minha irmã, dá um oi? Oi. Fala meio alto pra captar aqui. Oi! Oi! Mas vamos que vamos. Galera, a gente vai jogar Five Nights at Freddy's. E vamos lá, olha, eu vou te mostrar aqui como é que funciona, tá? Bom, aqui tá falando cinco noites, né, de festa e tal. Ih, rapaz, quem que é esse daí? O que você faz nesse tempo, nessa hora? É, ele olhará você de novo. Tá, ó. Ele tá chutando a porta, não sei, ele tá batendo. E aí, esses são meus brinquedos. E aí, ele caiu. Chorou. Isso é um novo dia. Amanhã é um novo dia. Ai, tô com medo. Quer escutar um pouco? Não. Não? Não. Quer comentar? Não. Aí, tipo assim, eu te dou aqui e você escuta, aí eu vou jogando. Pode ser? Não, não. Não. Tá, olha. Eu tenho que olhar aqui as portas, ó. Apertando aqui eu consigo ver ele. Apertando aqui eu consigo ver uma porta. Tá, ó. Você tem que falar qual porta eu tenho que ver, tá bom? Aquela, tipo assim, você vê que eu tô demorando muito pra abrir aquela porta e você fala pra eu ver, tá bom? Senão a gente vai levar um susto, tá bom? Ó, eu tenho que olhar pra trás também, tá bom? Não, é tipo assim. Fala alto, tá? Então. Mas, tipo assim, você, é tipo assim, ó. Eu tenho que demorar aqui, tá vendo aqui? Eu tenho que demorar 30 segundos, mais ou menos. Entendeu? E dois. Hã? Não. Eita. Ó, pra trás aqui, ó. Daqui a pouco vai começar a aparecer os bichos, hein? Tá com medo? Você tá lá, não? Não sei. Como assim, você não sabe? Não sei. Não sei. Não, você tem que falar no cheio. Não sei. Ai. Olala. Por que a gente tá jogando isso daqui, né? A gente é bobo, né? A gente é bobo jogar jogo. Olha pra trás. Olha pra trás. Olha pra trás. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ninguém tá aqui. Boa. Ai, meu Deus. Volta. Olha. Olha pro lado, Léo. Olha pro lado. Tô ouvindo som. Olha pra trás. Olha pro lado. Ai, meu Deus. Ok. Volta. Olha pra aqui. Ai. Eu quero conhecido. Ai. Quer escutar um pouco? Não. Vai, por favor. Rápido. Só um pouquinho. Tô rápido, rápido. Oi. Vai. Vai, Lala. Vai, emoção. Vai. 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 Não, você tem que ouvir. Você corajosa, né? Sou. Você é a bichona? Você é a bichona? Sou. Você é o bichão. Olha pra trás. Não, não. Eu já olhei pra trás. Ai, desse lado eu não olhei. Calma. Ai, ai, ai. Uh, rapaz. Pra trás agora. Vai lá. Agora. São. Eu não sei se é. Eu acho que é duas horas da manhã agora. Tá bom? Ai, meu Deus. Não, amanhã eu não vou acordar. Hoje, né? Hoje eu não vou acordar. Não. São duas horas da manhã aqui no jogo. Ai, Lala. Eu tô. Eu tô vendo que vai acontecer alguma coisa de ruim agora. Não. Ai, do meio. Ai, do meio. Ai, do meio. Ai, eu tô ouvindo o negócio. O quê? Pegada. Esse eu acho. Puta, ferrou. Não, pegada é o que eu tô andando aqui, não é? Galera, eu vou acabar esse vídeo por aqui. Não dá. Não dá. Cara, eu levei um susto aqui. Que eu nunca mais jogo esse jogo. Ok? Então, se gostou, mete o like. Pra você quiser que eu jogue mais. Ai, meu Deus. Que susto. Você, você, você... Não. Não, 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 não. Pera aí. Eu tô encerrando o vídeo aqui. Você tá entendendo? Você me dá um... Galera, ó. Eu tô apavorizado. Eu tô encerrando a outra aqui, véi. A outra aqui, véi. Ó, eu não digo nada, véi. A outra gritou, véi. Até chorar aqui, ó. Ela tá chorando, véi. Mano. Na moral, que susto, véi. Na moral, eu levei o susto. Não, você tava escutando a pegada, né? Tava. Era isso, né? Ai, meu Deus. Mas, bom, galera. Dá o like aí, mano. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Não, tchau. Tchau. Tchau, galera. Fui.